Música Nessa segunda-feira, uma força-tarefa da Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Ministério Público fiscalizaram sete peixarias do mercado público no centro histórico da capital. Cinco apresentaram irregularidades, principalmente pela mercadoria sem procedência comprovada e fora do prazo de validade. Duas tiveram todos os produtos apreendidos e uma teve as atividades suspensas pelo armazenamento inadequado. De 700 a 800 quilos de peixe foram descartados. As peixarias foram autuadas e podem ser responsabilizadas por delito contra as relações de consumo para voltar a vender somente após cumprirem as normas. Da questão sanitária, eles ficam suspensos as atividades até a adequação. Colocar kit de higienização, limpar o estabelecimento e repor o alimento como procedência. Pode abrir as portas e trabalhar, enquanto isso não. Música Tentando resolver, dando os caminhos certos para poder negociar. Agora eu vou lá na minha agência para tentar resolver uma outra pendência. Os descontos podem chegar até 90% na renegociação, que abrange diferentes serviços. Tem o cheque especial, tem o cartão, crédito pessoal. Então, todos os produtos que a Caixa opera tem o financiamento imobiliário, que é muito importante, porque a gente está falando da casa das pessoas. Então, ficar em dia ali é fundamental. Então, tem as operações para pessoa jurídica também, que estão contempladas na Quita Fácil. Tem toda a carteira de crédito de pessoa física e jurídica que fica contemplada na ação. O caminhão fica no centro até a próxima sexta-feira. O atendimento é das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E para quem está pensando na casa própria, a Caixa também tem novidades. O banco reduziu as taxas de juros e ampliou o limite de financiamento para os imóveis usados. Até então era 70%, passou para 80%. Isso faz com que o valor necessário para a entrada seja menor, facilita o fechamento do negócio. E também foi anunciada a redução de taxas de juros em todas as linhas. E a gente acredita que com essa medida consegue também contribuir com o setor, gerar emprego, aquecer esse setor que é tão importante para a economia.